A casa é o lugar do meu empolgão A casa é o lugar onde me alimento A casa é o lugar do meu descanso A casa eu sempre encontro um acalento A casa é o lugar de acolher os perdidos Que foram esquecidos por falta de amor A casa é o lugar de acolher os perdidos Que foram esquecidos por falta de amor Pode entrar, teu lugar está posto a mesa do jantar Alimente-se, fortaleça-te, a casa é tua Depois, sem que sobra, me entrona Eu vou lhe contar uma história Hora pra você dormir sossegado Os quadros estão arrumados Pode entrar, descansar A casa é sua E de quem quiser A casa é sua E de quem quiser A CIDADE NO BRASIL